E na caixa de baralho eu tenho somente uma carta, que seria a previsão. Então, deixa aqui a carta. Fecha aqui a caixa. Posso deixar aqui em cima. Mostra aqui a grade, ok? E vou pegar aqui e colocar aqui a minha previsão. Minha previsão eu vou colocar aqui o tentor. Aqui, na mesa. A previsão pode ser mostrada aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Ainda vou deixar melhor aqui. Vou deixar ela aqui o tempo todo aqui. Aí você vai pegar aqui o baralho. Mostrar para o espectador a carta. A carta aqui não foi forçada. Vou deixar aqui em cima o baralho. E aqui a carta do espectador. Em boa visão. Aí eu vou mostrar minha previsão. Em boa visão é o rei. Rei de copas. Aí o espectador vai dizer. Deixa eu ver minha carta. Não. Minha carta é um ar de espadas. Então, não foi o rei. Quer dizer, eu vou fazer o seguinte aqui. Ok? Vou deixar aqui. Mostra aqui quem. Eu vou fazer o que 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 eu O que é isso?